Shalom, meu nome é Josué Marques, estou com a minha esposa Vanessa Alves para mais uma edição do Semente de Fé. E hoje eu quero meditar com vocês no segundo livro das crônicas, capítulo 6, parte A do versículo 10, que diz E o Senhor cumpriu a sua promessa. Essa afirmativa vem de Salomão, ele constrói o templo, traz a arca de Deus para o templo e ele vai fazer essa afirmativa e o Senhor cumpriu as suas promessas. Eu cresci ouvindo profecias de que iria para alguns lugares do país e até mesmo fora dele para falar do amor de Deus. Alguns acontecimentos nesse período me fizeram, às vezes, me fizeram duvidar de que essas promessas aconteceriam. Porém, quem me prometeu, ele é fiel e ele cumpre as suas promessas. E hoje nós estamos aqui, nos preparando, esperando o nosso voo, para irmos para Florianópolis, pregar e vai nessa louvar naquele lugar. E hoje eu estou falando mais uma vez que Deus cumpre promessas. Eu quero falar para você, que recebeu uma promessa lá no passado e os acontecimentos da vida já tem te levado a duvidar o que vai acontecer. Eu quero falar para você, nesse dia, que assim como Salomão, assim como Vanessa, assim como eu, estou afirmando hoje que o Senhor cumpre promessas. Em breve, você estará dizendo, o Senhor cumpriu as suas promessas. E aí você vai perguntar, mas como vai acontecer? As promessas que Deus tem feito são tão grandes. A Vanessa tem uma resposta para você. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez, vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Não temas, espere só mais um pouquinho, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. E não se esqueça, Deus faz. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que Deus irá fazer, mas eu sei que Deus irá fazer.